Salve, salve turminha, aqui quem fala é Jack da CB30 Bom meus amores, eu estou aqui no banho de Piranji, mais conhecido aqui pela minha cidade de Palmares Banho de Piranji, que é daqui e mora longe Então é isso aí E me desafiaram a andar com a CB por esses trilhos aqui do trem que antigamente passava aqui E eu vou ver se eu tenho coragem, vejo a altura, eu vim pra cá mais A altura, isso é tudinho Vai até lá embaixo, eu vim aqui de lado Ó, é enorme Então desafio é desafio, né? Então vamos lá Já volto, boa turma, estou aqui Posicionada já e vamos ver no que vai dar, né? Vamos ver se eu consigo Tenho pavor a altura, mas desafio é desafio, né? Vamos lá Ai meu Deus Olha como é alto, ó Como é alto, Jesus Vixe, eu vou cair aqui, eu vou cair, ai meu Deus Jesus do céu Todo mundo olhando lá embaixo, eu vou cair Eu sou dessa Meu Deus do céu O que é que vocês não fazem, né? Só tá mandando vocês Só tá faltando vocês mandar a gente morrer Meu Deus, olha a água aqui embaixo Nossa senhora, ó Jesus do céu Meu Deus Tô me cagando de medo Meu Deus, eu ia errar o pneu aqui Meu Deus Jesus do céu Ai, tô suando Ai, meu Deus Ai, meu Deus Jesus do céu Eu vou morrer Eu vou morrer Sai do meio, sai do meio Eu atropelo Meu Deus X Jesus do céu Meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus do céu É muito meu Deus num vídeo só, viu? Caraca Nossa senhora Ai, venci Tô viva Dois mil anos depois Acho que eu tô viva Ixi Meu Deus do céu Descer pra cá O gostoso de lá e baixo Olhando pra minha cara Como é que eu vou conseguir fazer A volta dessa moto aqui Jesus Meu Deus Como vocês viram aí Minha gente Essa aqui A ponte de Ipirangi Mais conhecida Quem for aqui de Palmares E conhece Esse banho Sabe A história dessa Pontezinha aqui Que dava acesso Antigamente Aos trem E é isso aí Minha gente Espero que vocês tenham gostado Da minha aventura Ó Espero que vocês tenham gostado Daí Deixe o like Se inscreva Obrigada aí A todos Pô Meu Deus Tô suando Minha gente Tô com a mão Suada Eu só penso assim É fácil É besteira Mas não é não Quando eu passei ali Teve um palco feito Troque Eu fui pronto É agora Então obrigado aí Por Os 10k Eu tô Sem palavras Minha gente Eu vou encerrar o vídeo Que eu tô tremendo aqui Sério Quero ver como é que eu vou voltar É isso meus amores Valeu Fui Galinha Co-co-co-co-co A minha guitarra